O tão sonhado bicampeonato da Copa Libertadores e a participação do verdão no Mundial de Clubes acabaram servindo como vitrine ao Palmeiras, que já é observado e estudado por milhares de torcedores de times da Europa. Jovens como Danilo, Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paula já foram cogitados em equipes do velho continente. Os rumores da janela de transferências devem aumentar ainda mais entre os meses de março, abril. Veron, aliás, é o único a superar a barreira dos 20 milhões de euros e euros no país. O atleta teve pouco tempo em campo por conta da lesão que sofreu em março, agravada depois por outra em julho. O Palmeiras economizou muito dinheiro em 2020 com uma mudança mais severa no mercado de transferências. Ao invés de investir quantias bilionárias com reforços, a diretoria decidiu apostar na base. A decisão partiu da saída de Alexandre Matos, ex-atlético. O verdão também pensa em possíveis reforços. Três nomes do futebol sul-americano entraram na pauta. Valentim Castellanos, atacante do New York City, equipe que disputa Major Leagy Soxer, e Agustin Palavecino, meio-campista do Deportivo Cali. O terceiro foi quem mais chamou a atenção, Gonzalo Montiel, lateral direito do River. O jogador, segundo alguns veículos de imprensa da Argentina, também estaria no radar da Europa. O portal Palmeiras Online trouxe a informação de que a Bel teria aprovado o nome de Montiel. O português estaria apenas esperando o posicionamento da diretoria do Verdão no desenrolar das conversas. Ainda seguinte o site, o lateral pode ser adquirido por uma quantia de US$ 4,5 milhões, algo em torno dos R$ 23,27 milhões, na cotação atual. O valor, aliás, está dentro da atual realidade financeira do Alviverde. A baixa quantia, no entanto, pode ser um problema. Segundo o jornal Correia e Delos Porte, a Roma oferece 7 milhões de euros de euros, 46 milhões de reais, pelo atleta de 24 anos, que tem vínculo com o River até junho. De acordo com a publicação, os argentinos fizeram uma contraproposta e desejam receber, pelo menos, 9 milhões de euros de euros, 60 milhões de reais. Alguns repórteres noticiaram que o desejo de Montiel é jogar na Europa, mas ainda não há nada a defender.